Oi gente, aqui é o Ebi. E o episódio aqui é a Jenny. Vai galinha. Galera, tamo aqui em mais um episódio na final do nosso bingo. E cara, tá todo mundo na reta final, cara. Quero ver quem vai ganhar isso aqui. Todo mundo não, o bros tá meio doido. Eu tô bom, gente. O bros tá meio atrasado. Mano, a galinha, o que que faz pra galinha chocar, véi? O que que tem que fazer, véi? Você faz a mamãe do meu irmão dele. Tem que comer ela, no caso. Tem que comer ela, no caso. Você tem que fazer a vacuna em volta dele. Dela. Ai, drop. Mano, ela... Mano, drop o ovo, mano. É só se matar ela, ela drop o ovo. Ela não dropa, não. Ela tá constrangida com você olhando pro bumbum dela. Você acha que ela vai... Galera, a Bibi passou aqui e chegou todos os poucos melos vermelhos. Você faz cocôzinho na frente dos outros? Não, você não faz, então deixa ela tranquila. Olha pro meu olho, olha pro meu olho, galinha. Ó, ó aqui, ó. Por favor. Eu preciso muito que você... Uuuh, vaca! Puxa, tchá, 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 tchá. A merda de um ovo. É só isso que eu quero. Você não entendeu? Vai logo. Mano, o pior é que a coelha não fala nada, não dá pra saber se eu tô perdendo. Precisa de... Pera, precisa de quantos baldes, galera? Precisa de quantos baldes? De um ovo. Ah, se vira. O ovo. Tô pesquisando aqui na internet, galera. Te vira, irmã, te vira. Ah, não, quieta, véi. Bolo... Bolo... Minecraft. Por favor. Mano, tem um monte de vaca aqui, cês tão bobos, hein? Cês mataram as vacas. Ei, vacilo. Caraca, aqui onde eu tenho... Tem muita vaca onde eu tô, velho. Não, eu tinha vaca... Ah, mano, tá parecendo um bolo de aniversário, pelo amor de Deus. Ah, tá parecendo um bolo de aniversário do Minecraft, velho. Mano, eu tinha visto a Bibi aqui perto, velho. Onde ela... Galera, então... Como fazer? É assim, eu tentei. Eu tô na reta final. É o seguinte, a galinha não quer dropar o ovo, então eu desisto aqui. Achei, achei, achei. Então é isso. Vaca! A moleque, GG. Mentira, mentira, que só tem... Achei vaca. Falta um iron pra eu conseguir fazer, velho. Puta... Caverninha. Vem, vem, vem. Mano, tem 30 mil galinhas aqui. E elas não dropam a merda de um ovo. Um ovo, galinhas. Um ovo, velho. É só isso, pronto. Peguei os três. Quero achar uma vaca. Peguei os três. Aê, peguei. Peguei, peguei três balde de leite. Pronto, GG. Agora... Vou matar essas vacas aqui, no caso, né? Pra ninguém pegar. Ninguém passar por aí que ninguém... Ah, então eu tentei que você, assim... Vocês não, só precisa de um iron. Ali! Achei o iron. Putz, 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 putz. Pelo menos tentei encher aqui o negócio. A carinha não dropou a merda do ovo. Eu tô feliz do mesmo jeito. Tô feliz. Agora não tem o quê? Eu não tenho o quê? Agora eu não tenho madeira. Em terceiro, né? Pelo menos em terceiro eu tô bem... Então é nóis. Oi, galinha. Você dropou um ovinho? Ai, mano. Ah, não, velho. Os creepers... Não, velho. Aff, na moral, velho. Desisto. Dureza essa série toda. Eu não encontrei uma aranha. É um creeper. Explodiu também. Você não fez tenteio ainda, não, brother? Não. Mano, a carinha não dropa um... Filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe. Se quer um ovo, mano. Se quer um ovo. Ai, eu achei cachorro aqui. Drope um ovo, por favor. Ai, eu consigo matar o creeper, ele não dropa a porcaria do negócio. Você não vai dropar ovo? Vou matar mesmo, foda-se. Falei que pra mim ele não é rei. Cala a boca. Mano. Galera, eu tentei. Fui forte, resistente pra uns que estavam torcendo por mim aí. Muito obrigado. Mas se vocês puderem cruzar os dedos... Uh, arregão! Pra galinha, pelo menos... A arregão. Um negócio. Eu sou arregão. É a galinha que não deixa eu ganhar, entendeu? Ela é o negócio. Eu tenho tudo, menos o ovo. Eu tenho tudo, mano. Tudo que é preciso pra fazer o ovo. Um bolo, quer dizer... Mas não tenho a merda da... Agora eu perdi as vacas. Tinha uma bosta de uma merda de um ovo, velho. Não tem. Você tá de sacanagem que agora eu perdi as vacas. Tenho, mano. Mas que merda... Mano, na moral... Mano, eu perdi as vacas. Se fuder. E eu perdi minha... Um milhão de vacas em volta de mim. Por favor, galinha. Na moral, eu perdi muito, assim, velho. Um ovinho. Um ovinho. Só falta um ovo pra você terminar tudo. Aí, aí, filha da puta. Sim, velho. Um ovo, velho. Um fucking ovo. Mano. Beleza, hein, beleza, hein. TNT, pronto. Se quiser me ajudar pra os moleques vencerem, né? Pra honrar. Se você tiver um ovo, velho. Um ovo. Tem um ovo? Eu tenho, claro mesmo. Tem? Cana de açúcar. Sério? Cana de açúcar. Tem? Não pode dar, né? Não, ele dropa. Ah, claro. Em algum lugar específico, bros. Lá e pega. A galinha dropou um ovo. Ah, moleque. Meu Deus. Eu sou muito mito GG, galera. É sério isso? Meu Deus. Mito GG. Ah, moleque. Galera. Bibi, terminei esse negócio. Bibi. Faltou. Caraca, não. Muito. O ovo. O ovo. Peguei. Ah, não. Você tá dando barra kill. Filho da mãe. Tá dando... Nossa, três ovos. Eu achei três ovos, velho. A galinha finalmente dropou um ovo. Falta um açúcar, mano. Agora deu uma dor no coração, juro. Porque eu tô deixando aquelas canas de açúcar lá. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nossa, quatro ovos, velho. Tem quatro, cinco ovos, velho. Vai, 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 vai. Uma cana de açúcar, pelo amor de Deus, por favor, vai. Vai, 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 vai. Vai, Pelo amor de Deus, mano. Falta uma cana de açúcar, juro, juro, juro. Uma cana de açúcar. Eu não acredito que eu deixei lá no baú, velho. Eu não acredito. Ah, o esqueleto vai matar. Não, esqueleto, não. Mata o esqueleto, eu confio em você. Esqueleto, eu acredito. Vai, esqueleto, por favor. Por favor, esqueleto. Ai, morri pra lava, morri pra lava. Droga, droga. Sério? Droga. Ô, bros, minha... Uma cana de açúcar, cara. Mano, me dá uma ajuda. Uma cana de açúcar, velho. Preciso de... Ô, bros. Para, para, para. Você me ajude agora, nesse momento, pra gente ganhar, bros. Mano, meu coração tá separado. Atchim! Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Droga. Ai, eu já não ganhei, né? Não, mano, só de ter tentado, assim, no caso, porra. É sério? Mas, Totão, o que falta pra você, velho? Você não falou que conseguia tudo? Tudo? Só falta a merda de um açúcar. É sério isso? Eu achei que você não tinha dado de G, mano. Não, não deixe G. Calma, calma. Relaxa. Calma. Ei, ei. Calma. Consegui. Brozinho. Ei. Ah, não. Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Você tem um trigo aí? Você tá de sacanagem. Alguém tem um trigo? Alguém tem um trigo? Um trigo, velho. Alguém tem um trigo. Falta um trigo pra mim, coelha. Coelha, falta um trigo. Eu queria uma cana de açúcar também, mano. Sério. Porra, mano. Eu não tenho uma cana de açúcar, velho. Por favor. Esqueleto, eu ouvi você, esqueleto. Eu ouvi você, esqueleto. Esqueleto. Aqui, um esqueleto. 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 Esqueleto, não. Acabou minha espada. Acabou minha espada. Ah, droopou. 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 Cadê? Ah, não. Tá ali no meio. Tá ali no meio, pelo amor de Deus. Não. Zumbis. Zumbis. Não. Zumbis. Zumbis. Na moral, zumbis. Sai. Mano, bugou. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Mano, mentira que bugou. Sério. Ah, não. Quieta, velho. Quieta. Na moral. Meu Deus, tá todo mundo pressionado. Se sentindo pressionado aqui. Quieta. Pegadinho. Ah, não, não, não. Eu dropei uma inchada, velho. Eu dropei até uma inchada, cara. Aqui. Aqui. Mano, tá muito alto. Vai, me mata logo. Me mata logo. Boa, boa. Boa, time. Boa. Ô, deu errado, hein. Precisa de leite, precisa de leite. Boa, total, boa, total. Eu tô com leite, velho. Cara, eu tô tanto na correria aqui, velho. Boa, total. Não, na moral. Por que não foi? Por que? Você tá fazendo errado, talvez? Tá fazendo errado, hein. Tá fazendo errado, hein. Ai, merda. Não, na moral. Nossa. Nossa. Eu sei fazer, eu sei fazer. Caraca, eu tô tremendo. Eu tô tremendo, velho. Ai, baby. Opa. Ovo. Esses cocolhentas. E 10 trigos. Fiz. Mita, 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 Mita. Total é um burro, viu? Nossa, mano. Eu ganhei. Ah, mano. Ele é em cima, o leite. Eu sou muito down. Eu sou muito down. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Ah, mano. Este era em cima. O leite era em cima. Galera. Pera, só faltava o craft, total. Era em cima, velho. Total, você só faltava o craft? Mano, eu já tinha feito faz tempo, se eu não tivesse errado o craft. Nossa, velho. Na moral, galera, por favor, deixa o like. Sério. Velho, fiz o bolinho. Velho. Fiquei em segundo. Fiquei em segundo. Tô bem. É nóis. Pelo menos fiquei em segundo, galera. Aí é GG. Ó, gente. Vem aqui no spawn. Vou dropar todos os itens pra vocês verem. Que eu fiz tudo. Só não dá TP. Só não dá TP. Só não dá TP. Senão vocês vão pegar os itens do chão. TP. Não dá TP. Não dá TP. O barra é tudo. Isso aí. E ali do outro lado. Cadê o spawn? Nossa, mitei. Olha que lindo, mano. Palma, sério. Por favor, galera. Deixa o like. Sério. Sério. Deixa o like. Na moral. Caraca, eu fiz... Agora vem cá, vem cá. Eu mitei. Mano, hoje é o melhor dia da minha vida, mano. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó, 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 ó. Ó, o bolo. A maçã. Você fez tudo, né? É. Aqui o book, o flint, a cama. Mano, eu não tinha item, velho. Eu tinha nada. Desculpa. Acabou. Caraca, total. Vem cá, vem cá, vem cá. Total, não acredito que você errou no cleft, mano. Caraca, velho. Sério, galera. Por favor, cara. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Oi. Vou fazer uma coisa muito importante aqui. É. Vem cá. Vem cá, brof. Oi. Vamos comemorar aqui. Vamos comemorar, galera. Vamos comemorar pelo início da série, galera. Mano. Não, não, tem que comemorar melhor. Galera, deixa o like aí. Se vocês querem mais, é nóis. Galera, eu não sei por qual motivo o meu gravador parou de funcionar. Mas é o seguinte, galera. Muito obrigado pelo apoio que vocês deram nessa série. A gente tá bem feliz mesmo. E, por favor, deixa o like e coloca nos comentários se vocês querem mais. Se não tiver bastante like e a galera não colocar nos comentários que não quer mais, a gente não vai trazer mais no canal, tranquilo? Então, por favor, e deem ideias do que a gente pode adicionar, alguma coisa que vocês queiram que a gente adicione nesse minigame, ok? Então é isso aí. Dê seu like, seu favorito, se inscreve no canal, se inscreve no canal de todo mundo que vai estar na descrição. Um beijão pra vocês e... Falou! Se inscreve no canal. Obrigado.